Bom dia gente, literalmente bom dia, estou aqui de tiarinha com o rostinho limpo, 8 horas da manhã, acordei e a pista está um sebo, está toda suja, essas folhinhas ficam caindo aqui, e eu peguei o rodo e resolvi fazer um vídeo explicando como é que eu limpo a minha pista, na verdade limpando essa pista depois de dois meses sem uso, ela até está com os parafusos quebrados, olha só, vocês estão vendo? Tem muita coisa para trocar na pista, tem muita reforma para fazer, e já que hoje acordou um dia bonito e a pista está muito suja, porque os cachorros ficam indo na brita, aí lá atrás tem lama, aí eles vêm, aí eles correm aqui, e olha só a água preta, não sei se vocês conseguem ver, mas está uma água preta, 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 e aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço a limpeza aqui da mini ramp, né, limpeza a pista, inclusive tem até um brinquedinho deles aqui, a gente joga para fora, coisa simples gente, coisa bem simples, de início eu começo pegando um detergente, eu jogo um detergentezinho aqui, ó, aqui, lá em cima também, lá em cima está, está precisando, um detergente aqui, aqui está bem sujo o chão, bem, bem sujo, e está bom, aqui também está bem sujinho o chão, então está com um pouquinho de detergente, peguei a minha ring light aqui para, caso eu precise segurar vocês, aí aqui tem uma mangueira, deixa eu ver onde é que está a ponta, aqui, achei a ponta da mangueira, deixa eu ligar, aí o que eu faço, eu venho aqui, ó, e dá-lhe a água na pista, ó, lá, eu jogo a água na pista inteira, tá vendo que está molhando lá em cima no flat, ó, molha aqui, molha aqui, molha ali, vai molhando, vai molhando, e aí é a hora que molhou o suficiente, que o sabão já deu uma saboada, é só vir aqui, ó, molhei para inteiro, não dá nada, isso já ia acontecer, vem aqui e vamos trancar vocês aqui, gente, eu estou de cinta, tá, vocês sabem que eu estou, vocês sabem aí que eu operei o peito e fiz uma microlipo, então eu tenho que usar o sutiã cirúrgico, operei o rosto também, por isso que eu estou de fita, mas já faz quase um mês, então não tem problema eu passar o rodo na pista, relaxa, tá, gente, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar o rodo na pista toda, terapia da manhã, né, gente, apesar de que a água desse rodo aqui está sujíssima, e para quem não sabe também, né, gente, para quem não sabe também, eu fiz a cirurgia na voz, por isso que a minha voz, opa, eu quase caí, o peito pesa, ainda não acostumei, por isso que a minha voz, ela está assim, está rouca, e eu só fiz uma fona até agora, tem uma fona amanhã, graças a Deus, para fortalecer e mudar essa voz de uma vez por todas, para vocês pararem de ficar me zurrando, mas vamos lá para a terapia da manhã, lavar aqui a plataforma, como tem sabão e água, e o rodo, ele espalha, é bem fácil, aí você vai perguntar, Luísa, não estraga de passar água na pista? Isso é o que mais me perguntam, gente, o que mais me perguntam, essa pista aqui, ela é feita de skate elite, nossa, esse rodo está muito, muito, muito sujo, eu vou ter que passar uma água nele ali com vocês, nossa, água está sendo podre, 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 vou passar uma água no rodo aqui, e já desolto com vocês, voltei, tudo certo, bom, voltando o que eu estava falando, esse material aqui, gente, ele é feito de skate elite, o que é o skate elite? O skate elite é um plástico, ele é tipo um plástico, na verdade, hoje chega a ser plástico, duro e liso, ele, pelo que eu saiba, ele é feito para embarcações, então pode molhar à vontade, sabe o casco de baixo do barco? Ele é feito desse material aqui, e sabe aquelas partes de trás do ônibus, do fundão do ônibus? daquela placa branca, que eu saiba também é feito de skate elite, nossa, a pista está muito arranhada, os cachorros ficam brincando, com a linha aqui em cima, e arranham toda a pista, parece que está suja, mas não está tão suja quanto parece, ela está arranhada, essa é a primeira para a Luiza, quanto custa uma chapa de skate elite? É caro, gente, uma chapa é isso aqui que vocês estão vendo, que eu estou passando aqui, está vendo que eu estou passando aqui? Essa chapa é que eu estou aqui no meio, uma chapa dessa, dependendo da cor que você escolhe ela, ela pode sair até mil reais, qual o tamanho da chapa? Eu acho que essa chapa, ela tem três metros, por um e quarenta, eu acho que é três metros, por um e quarenta, você pode escolher o tamanho, ou eles têm os tamanhos padrões lá, eu não lembro, mas é bem carinho, o nome da empresa, é chamada de Pertec, é uma empresa que ela, ela já sabe, tipo assim, se você ir lá e ligar para eles, e falar assim, ah, eu quero um compensado, para pista de skate, eles já sabem, que é esse compensado, e isso é bem chatinho, o contato com eles, eu briguei muito com o cara daqui, com o representante daqui, porque ele nunca me respondia, parecia que ele não queria me vender, entendeu? E aí, tive que ligar para São Paulo, aí a menina de São Paulo, já me conhecia, que era a menina que vendia, os compensados, por Bob Burkings e tal, aí ela me conhecia, aí sim, eles liberaram a chapa para mim, não sei se isso vai acontecer, no estado de vocês, cada estado tem um representante, mas, resumindo, Pertag se escreve, P, E, R, T, P, P, E, R, T, C, H, eu acho que é isso, eu acho que é isso, gente, mas está quase, está quase, botar aí vocês aqui do outro lado comigo, que só falta essa partezinha aqui, e já acabou, coisa rápida, e detalhe, essa chapa, ela seca, muito, 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 muito rápido, mesmo quando não tem sol, gente, seca muito rápido, aqui era uma parte que estava bem suja, cheia de folhinha, e, Lu, quanto tempo dura, gente, essa menininha aqui, ela tem uns dois anos, e vocês sabem, que teve uma época aí, que ficou muita gente aqui em casa andando, e ela estava direto, direto, todo dia, todo dia, todo dia, dura, viu, às vezes ela trinca, aqui trincou, eu arrumei com um Durepox, do outro lado deu uma trincadinha também, eu passei um Durepox, e tudo certo, é só tirar o excesso da espuma, tirar a água aqui, e tirar o excesso de água aqui de cima, e basicamente é isso, gente, limpa, limpa, impecável, ela não vai ficar, só se eu passasse uma queboa, uma parada assim, tipo, para tirar todas as marquinhas, lavasse com o vácuo e tal, eu lavei ela meio por cima, ela ainda está meio sujinha, vai ficar com essas marquinhas de espuminha, mas basicamente é isso, estou, saí aqui do sol, porque, olha, está pego esse sol, e assim ficou nossa pista limpinha, só ficou as marquinhas da espuminha, né, que eu não vou tirar, porque cada vez que passa o rodo, fica mais marquinha, então daqui a pouco seca, não dá nada, e é isso, gente, limpando a mini ramp, depois de dois meses, vou ter que fazer uma bela de uma reforma, nessa mini ramp, quando eu tiver dinheiro, e quando eu voltar a lares quente, que é daqui um mês, e, esse foi o vídeo de hoje, um vídeozinho só, para ter conteúdo, estou postando todos os dias, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, e, um beijo para todo mundo, tudo,